Fora da Política, não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Coa. Olá, este Fora da Política, não há salvação, vai tratar da questão envolvendo todo esse embrólio em torno do general Gonçalves Dias e da atuação do gabinete de segurança institucional, o GSI, nos episódios da intentona lá do 8 de janeiro, aquele 8 de janeiro mal fadado em que a gente sabe, houve ali uma tentativa de desestabilização da democracia brasileira, de ataque a um governo, de golpe de Estado, a gente pode dizer, foi uma tentativa de golpe de Estado. E de repente surgem imagens do general Gonçalves Dias transitando ali de maneira livre, entre manifestantes, invasores, entre golpistas, mas também com alguns funcionários do GSI que se ocuparam inclusive de cuidar da hidratação dos golpistas, oferecendo água, lhes tratando com muita lhanura ali naquele momento, quando na realidade a gente poderia imaginar exatamente uma postura oposta, de lhes expulsada. Mas o que explica isso? E o que explica o general ter estado ali e pelo que foi noticiado até o momento em que a gente grava esse episódio, a gente está gravando na sexta-feira, dia 21, dia 21 de abril, até agora, até onde se sabe, o general sequer havia informado os seus colegas de governo e o próprio presidente Lula de que ele havia estado no Ministério naquele dia, o que causa no mínimo muita estranheza. Além do que, quando se solicitaram essas imagens, foi informado que aquela câmara específica que filmou o general não havia filmado nada e aí, consequentemente, as imagens não estariam disponíveis. Então, existe aí uma série de questões muito mal explicadas desse processo que a gente precisa entender para entender não só o que aconteceu no 8 de janeiro, mas qual foi o papel do general e mais, qual é o papel dos militares e do próprio GSI, do próprio gabinete de segurança institucional dentro da democracia brasileira e dentro do funcionamento do poder executivo. enfim, para tentar entender essas questões, eu convidei um professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor titular de História da Federal do Rio de Janeiro, o Francisco Carlos Teixeira da Silva, que também gosta de ser chamado de Chico Teixeira em conversas como essa, então eu vou aproveitar aqui a generosidade dele e lhe chamar de Chico Teixeira. O Chico Teixeira, ele inclusive ganhou recentemente um prêmio Jabuti por um livro saído em 2015. 15, né? Atlântico, a história de um oceano. E ele acabou de publicar também um outro livro, Como Não Fazer um Golpe de Estado no Brasil, pela editora da Universidade de Pernambuco, a Edupe, que trata justamente do golpe ou do mal fadado golpe ou do golpe fracassado do dia 8 de janeiro. E, é uma outra coisa importante a mencionar, o Chico Teixeira também atuou durante muitos anos no próprio gabinete de segurança institucional e na escola do comando, desculpa, na escola do comando do Estado maior do Exército, na ECM, né? Onde ele ministrou aulas, inclusive, a vários desses generais que a gente tem visto aparecendo na cena pública recentemente. Enfim, acho que impossível imaginar alguém mais qualificado do que o Chico Teixeira para tratar desse tempo. Então, dito tudo isso, eu quero primeiro agradecer muitíssimo ao Chico por ter topado fazer essa conversa e começo, né? Dando as boas-vindas e lhe fazendo uma pergunta. Chico, o que a gente pode entender, sobretudo depois que apareciam as nossas imagens aí do general Gonçalves Dias, do que aconteceu lá no 8 de janeiro e o papel do GSM nisso? Por favor. Olá, obrigado pelo convite. É uma alegria estar aqui com vocês e poder conversar. Acho que essas conversas, conversas mais pausadas, mais analíticas, fora desse ritmo da crente imprensa, são fundamentais para que se possa entender o momento que nós vivemos. O que nós vimos no todo o episódio, não só o que vimos no vídeo, mas no todo o episódio do CNN, ele implica em ter consciência que o que foi apresentado ali se classifica perfeitamente como um evento de guerra psicológica adversa, conforme estão os manuais do exército americano, do exército brasileiro ou do exército francês. Aquilo foi uma operação, né? Aquilo foi uma operação. Não foi algo gratuito, não foi o furo de um jornalista, né? Nesse sentido, né? A primeira coisa que a gente nota é que as imagens estão editadas e isso foi muito destacado. Não vejo nenhum problema nisso, porque sendo câmaras de vigilância, cada uma capta exclusivamente um ângulo. Para você ter um vídeo que tenha sentido, você tem que apanhar o material de diversas câmaras e reunir aí. Então, ser uma montagem não é o problema. O problema é como foi feita a montagem. Isso é outra coisa. Todo mundo sabe, em cinema, por exemplo, que o diretor de montagem, às vezes, inventa um filme diferente do diretor. A montagem é tudo no cinema e nesse caso. A segunda coisa que tem sido destacada é que o rosto dos militares que estavam com o general Gonçalves Dias está borrado. Isso é uma obrigação de lei. Não é possível mostrar o rosto de membros do gabinete de segurança que cuidam da segurança do presidente da república, ou deveriam cuidar da segurança do presidente, da presidência e do próprio Palácio do Planalto. Você não pode revelar a identidade dessas pessoas. Até aí não há problema. Como também não há problema se um jornalista teve acesso a um vídeo e apresentou esse vídeo. O problema, repito, está na montagem e essa montagem e a chamada da CNN tenta mostrar que o general Gonçalves Dias estava todo o tempo no Palácio do Planalto. Isso não é verdade. Na minutagem geral dos vídeos, o general aparece no Palácio às 16h32. quando a invasão tinha começado por volta de uma e meia da tarde, das 13h30 da tarde. Ele chegou no fim da festa. Esse é um ponto fundamental e que altera inteiramente o sentido que é dado à matéria da CNN. Veja bem, a partir daí as coisas se complicam. Porque, como você mesmo falou, havia, mesmo ele tendo chegado depois, etc., daquelas 20 mil pessoas que estavam ali quebrando Brasília, 4 mil se dirigiram ao Palácio do Planalto e fizeram o estrago que fizeram. Ali surgem problemas. Em primeiro lugar, o próprio Lula, três dias depois, dois dias depois do evento, em entrevista com a jornalista Natuza Nery, ele falou claramente que o Palácio foi aberto, que a destruição foi de dentro para fora. Então, aqui começam os problemas. Nesse mesmo momento em que o general estava sem tomar nenhuma decisão e militares davam água aos invasores, do outro lado do eixo monumental, na Praça dos Cristais, no QG do Exército, o ministro Dino e o Ricardo Capelli, que acabava de ser nomeado interventor na segurança de Brasília, travavam um diálogo extremamente agressivo com o general Arruda, então comandante do Exército, a ponto do ministro Dino temer pela sua segurança pessoal, temer pela sua integridade pessoal, ao nível de violência e de agressividade que houve aí. E, malgrado haver uma ordem emanada imediatamente do Supremo Tribunal Federal, pelo ministro Alexandre Moraes, e do Ricardo Capelli, como interventor na área de segurança de Brasília, para que fossem feitas prisões no acampamento bolsonarista em frente ao QG, o general Arruda e o general Dutra, comandante militar do Planalto, se recusaram a permitir que a PM e a Polícia Federal fizessem as prisões e, pior do que isso, eles desdobraram tropa para a rua e moveram blindados para a praça em proteção a esses terroristas que estavam agindo ali. Enquanto isso, no Palácio do Planalto não acontecia nada. E aí entra o general Gonçalves Dias, quer dizer, Dino e Capelli estão lá lutando para tentar controlar e prender os responsáveis. E o general Gonçalves Dias, e aí as fontes que eu tenho, falam claramente que ele congelou, que ele andava naqueles corredores falando, eu não tenho culpa, eu não tenho culpa, eu não sabia, eu não sabia. E nesse estado de perplexidade do general, ele não dava ordem de prisão aos invasores, ele não convocou o coronel Fernandes da Hora, comandante do batalhão Duque de Caxias, que é a guarda presidencial do Palácio, um batalhão que tem 900 homens, 900 homens. Está bem, ali está dragões, está a banda de música, mas tirando os dragões e a banda de música tem 700 homens. Esse mesmo batalhão, que era comandado pelo coronel Fernandes da Hora, várias vezes no governo Temer tinha enfrentado manifestações de esquerda para proteger o Palácio. Agora, esses 700 homens estavam acantonados numa garagem e não se moveram, e o general não o chamou. Como também o general Gonçalves Dias não acionou o general Dutra, o comandante militar do Planalto, nem acionou o general Arruda, o comandante do Exército. Coisa, por sinal, que também o ministro José Múcio Monteiro não o fez. Não o fez. Então, na verdade, o que a gente vê ali não é que tenha havido um complô, uma traição, uma deslealdade do general Gonçalves Dias. O que parece, e fica patente, é uma incompetência do general em dirigir um órgão tão sensível como o GSI. Se a gente lembrar o passado do general Gonçalves Dias, ele, além de ser amigo pessoal do Lula, era chamado de sombra, vivia atrás do Lula o tempo todo, ele também foi o general responsável por uma GLO aqui em Salvador, quando houve uma violenta greve dos policiais que ameaçaram deixar Salvador ao saque. E ele foi lá, confraternizou com os policiais em estado de rebeldia e ainda dividiu um bolo de aniversário com os policiais, o que valeu a retirada imediata dele de Salvador. Então, parece que o general tem uma coisa meio Jerry Lewis, meio trapalhão, ele não consegue entender, ele não consegue fazer análises políticas do que está acontecendo. Esse parece que seja o principal problema ali. A ideia de que ele sabia, ele participou, ele foi parte da invasão, não é aceitável. O que é aceitável é a incompetência do general. Já que você lembrou do Jerry Lewis, eu pensei, então, é um general aloprado, né? Pouco como o professor aloprado de Jerry Lewis. É boa, é boa. É, pulha aí. E a gente é curioso, né? Porque o que você descreve, né? Tudo bem que a gente está falando da invasão ao Palácio Presidencial, não estamos falando de uma guerra no sentido próprio da palavra, mas é um general que, digamos, trava no momento da batalha, o que é uma coisa impensável, né? O soldado que trava no momento da batalha. Exato. Quer dizer, o que a gente viu ali foi uma inapetência para a tomada de decisão rápida, imediata, no calor da hora, que pode supor claramente que no momento de uma batalha decisiva ele também iria travar. Agora, isso era sabido. Eu acho que a gente tem que... Bom, eu sou historiador. E um pouco atrás, para entender isso, quer dizer, o Lula organizou um belíssimo processo e o belíssimo de transição. Todos os ministérios foram formadas comissões, dentro dos ministérios, comissões temáticas fundamentais que produziram um documento consistente de orientação do governo. Aonde não houve essa comissão? Em defesa e assuntos militares. Por quê? Porque o general Gonçalves Dias procurou o Lula e disse que não era bom fazer isso. Isso seria uma provocação. O Dino, o Mercadante, o Adidamus, ainda procuraram criar essa comissão, mas foram travados. Não foi possível criar a tal comissão. E o general criou, em verdade, na verdade ele redigiu um documento de cinco laudas que foi encaminhado ao Lula com um diagnóstico da situação das Forças Armadas, no qual ele cometia dois erros fundamentais. Esse documento é fantástico, da superficialidade dele. Primeiro, ele afirmava que o bolsonarismo estava em recuo e ia acabar se perdendo e que não era preciso tomar grandes decisões contra o bolsonarismo. O bolsonarismo no interior das Forças Armadas ou de forma geral? Em forma geral e no interior das Forças Armadas. Quer dizer, ele fez mais ou menos aquilo que me lembra, eu sou velho, um comercial que tinha que dizer que o leite glória dissolve sem bater. Ora, o fascismo não dissolve sem bater. Você tem que enfrentar o fascismo. A segunda coisa é que ele apresentava cláusulas pétreas que o governo deveria aceitar ao lidar com os militares. Ora, isso é uma bobagem. Não existem cláusulas pétreas fora da Constituição. E assim mesmo o povo é soberano. Quer dizer, não pode uma força do Estado, um grupo de funcionários do Estado, se dirigir ao presidente dizendo isso aqui o senhor não pode tocar. E começava com o critério de antiguidade, a composição do Estado maior, a permanência das forças de informação, etc. Então, na verdade, o general agiu muito mais como embaixador dos militares junto ao governo Lula do que um ministro de Lula sobre as forças armadas. Agora, a que o senhor atribui essa, digamos, eu vou chamar assim, essa percepção do general Gonçalves Dias? Primeiro que seria uma provocação ter um comitê de transição na área de defesa. Sendo que ele, sendo um general, imaginemos que ele mesmo poderia comandar essa equipe de transição e poderia eventualmente montar uma equipe se fosse por excesso de cuidado, só com militares da sua estrita confiança. É uma primeira ideia que me ocorre, né? E a segunda, né? Por que exatamente esse comportamento dele naquele dia de catatonia, mas também se não haveria aí algum comportamento relacionado a uma certa postura excessivamente corporativa? Eu estou pensando por conta do que aconteceu na Bahia, em que ele vai lá comer o bolo com os amotinados da polícia militar, não estamos falando da polícia civil, estamos falando da polícia militar, e agora esse outro comportamento que dá a impressão de que ele estava ali muito preocupado, digamos, em proteger a sua turma, no sentido dos militares, aqueles homens da caserna como ele, né? Como é que o senhor vê isso? Olha, você tem razão, quer dizer, acima de tudo, essa ideologia da família militar, do grupo de companheiros, do meu colega de turma, nós fizemos a mão juntos, nos formamos juntos, essa ideia corporativa, que, por exemplo, na universidade não existe, a ideia de turma na universidade não existe, e a ideia de turma entre os militares é extremamente forte, a turma forma os amigos que se acompanham ao longo da vida e também os inimigos que se acompanham ao longo da vida, é fundamental a noção de turma, esse espírito de corpo, ele é muito notável aí, e ele é antigo na história do Brasil, desde o movimento tenentista, vai fazer um século, 1922, 1923, pelo tenentismo no Brasil, que eles desenvolveram a ideia de que são os únicos patriotas, os únicos impolutos, e que os políticos civis são corruptos, são antipatrióticos, são preguiçosos, e eles têm essa missão patriótica de defender a república melhor do que qualquer outro brasileiro nesse sentido. Isso é muito forte ali. Mas tem uma outra questão, uma outra questão que é mais complicada. O Lula, nessa mesma entrevista da Anacluza Nery, ele falou que o inimigo era fascista e tinha tentado um golpe de Estado. falhado ou não, tinha sido um golpe de Estado. Isso foi... E que ele queria que essas pessoas fossem presas. Elas deveriam ser presas. Foi isso a fala do Lula. E uma fala extremamente correta nesse sentido. Ocorre que o núcleo político do governo, político e de segurança do governo Lula, não entendeu essa fala e não consegue fazer uma análise de conjuntura nesse momento. Esse núcleo político continua pensando que é 2003, que o inimigo é o PSDB, é o Fernando Henrique, é o Serra, é o Gereissat, um que se pode conversar, fazer alguns arranjos, etc. Eles continuam conversando com a União Brasil, sonhando em dividir o PL e atrair o PL, se puder atrair o Podemos, todos para a base e formar uma ampla base. Eu sei que sem bases parlamentares ninguém governa, mas tem limites dessa base parlamentar. Quer dizer, dentro da União Brasil e dentro do PL está a força fascista. Esse governo já sofreu um golpe de Estado. Vou falar uma coisa que vai ser publicada hoje, mas que eu acho muito sério. Continuamos sob o risco imediato de um golpe de Estado. Essa ameaça não passou. Essa noção que as pessoas não estão percebendo de guerra psicológica adversa está em curso nesse momento. Nós vemos, por exemplo, o medo que se criou em torno da escola, da ameaça a professores e alunos. Quer dizer, hoje tem no Brasil 200 pessoas presas por ameaçarem, invadir e matar alunos na escola. Isso é impensável. É impensável. As pessoas... Eu moro agora do lado de uma escola. As mães estão aqui amontoadas amontoadas na porta da escola. Elas têm medo nesse sentido. Se criou um... Inclusive, esse era um lema do bolsonarismo, eu autorizo uma autoautorização para se colocar na rua a violência social e racial. Quer dizer, a matança policial no Rio de Janeiro, em Pernambuco, em São Paulo, continua em grandes proporções. e a todo local a gente está vendo uma explosão de atos racistas. Eu acho que essa cena da mulher branca, loura, chicoteando um trabalhador negro aqui no Rio de Janeiro, ela é ontológica. Quer dizer, é Debré, é um quadro de Debré de 1817 feito com iPhone em 2023, mostrando a persistência do fundo escravista, racista, patriarcal e patrimonial da sociedade brasileira. Nós vimos, e eu acompanho, a grande imprensa nem sempre acompanha, com Lula na China, o general Tomás fez uma fala dizendo que o Brasil tem que se preparar para a guerra, que é iminente um ataque estrangeiro ao Brasil. Dois dias depois, o subcomandante falou a mesma coisa e um dia depois o comandante militar do Sul voltou a falar a mesma coisa. Isso com o Lula lá na China e no Oriente Médio. Ou seja, anunciando e falando que a política externa brasileira está errada. Nesse momento, agora, tem três dias, o exército condecorou os diplomatas americanos e da União Europeia acreditados em Brasília, os mesmos que estavam criticando e estão criticando duramente o Lula por não participar da guerra na Ucrânia. Quer dizer, foi notado medalha de mérito militar para a embaixadora dos Estados Unidos nesse momento, sem nenhuma consulta Itamaraty, foi dado medalhas ao embaixador da União Europeia, um senhor espanhol, conservador, reacionário, ligado ao Partido Popular na Espanha e que saiu da embaixada na Rússia para vir para o Brasil e veio aqui dizer como o Lula deve agir na guerra da Ucrânia. Quer dizer, a conjuntura mundial apresenta duas faces muito perigosas. De um lado, a ascensão da extrema-direita no mundo inteiro, de outro lado, o acirramento das rivalidades entre as grandes potências. E eu destaco aqui, não é a Segunda Guerra Fria. Isso é uma certa preguiça mental de falar como se a história se repetisse. Não estão competindo sistemas econômicos, sociais, ideológicos. O que está se competindo é o lugar e a sobrevivência das grandes potências no mundo. Os Estados Unidos têm um temor imenso de ser ultrapassado e ele está jogando duro nisso. E uma das formas dele ser ultrapassado é a desdolarização do comércio mundial, no qual o Brasil assumiu um papel significativo, embora a nossa parcela em comércio seja pequena, mas é uma iniciativa que pode desdobrar no âmbito do Mercosul e no âmbito dos BRICs, o que seria um desastre para os Estados Unidos. Então, não está se percebendo esse contexto como muito adverso e, ao mesmo tempo, essa radicalização interna que eu comparo muito nesse momento às semanas que precederam a Revolução Francesa quando se deu o chamado grande medo. Havia boatos, mormúrios sobre ataques, destruições, incêndios de plantações, incêndios de castelo. Esse grande medo, título de um livro do Georges Lefebvre, sobre a Revolução Francesa, é o elemento central da guerra subversiva, psicológica e adversa, hoje deslanchada no Brasil. Agora, Chico, uma pergunta. Você, quando falou do golpe, rapidamente fez menção a esses episódios recentes de ataques em escolas e, enfim, começaram a se multiplicar. É interessante que a gente percebe uma conexão grande entre o tipo de ambiente que essa ascensão da extrema-direita produziu, inclusive nas redes sociais ou especialmente nas redes sociais, de uma radicalização que atrai para certos grupos que trocam ali ideias, que se comunicam, atrai para esses grupos gente que também simpatizam com ideias da extrema-direita. Então, a gente vê, por exemplo, alguns desses que atacaram escolas ostentando símbolos nazistas. Os chamados incels que se portam de forma misógina, tendo muitos deles exatamente os perpetradores desse tipo de violência em escolas e não casualmente professoras e alunas costumam ser mais visadas nesse tipo de episódio. Ou seja, talvez seja possível estabelecer um nexo entre o ambiente geral criado pelo bolsonarismo, um ambiente do ponto de vista social, político, cultural, e esse tipo de episódio. Agora, por que você associou isso de alguma maneira ao próprio receio de um golpe? Só para a gente entender o ponto. Bom, vamos lá. Quer dizer, em primeiro lugar, é exatamente isso que você falou. Quer dizer, nós não estamos perante aquilo que a mídia tem martelado muito, que é fake news. Não é isso. Nós estamos perante à construção de um idioma paralelo que serve como elemento de aglutinação da extrema-direita fascista. É isso que nós chamamos de nove línguas, pegando um termo do filólogo alemão Vitor Klemper, que sobreviveu ao Holocausto e ele mostrava como o nazismo adulterava as palavras. Uma palavra que tinha um sentido quer dizer, você vai fazer o que? A vida, o nascimento da vida é um programa de criar guerreiros arianos. Solução final é o Holocausto. Você tem um estupro semântico em curso para descrever todo um universo paralelo que identifica aí. O Bolsonaro foi um mestre dessa fala de nove línguas. Ele criou uma nove língua apostrofada. Quando eu falo apostrofada, ele fala aos arrancos. É isso aí, está ok? É isso? Já disse, já vi. Ele não consegue fazer uma oração subordinada, uma oração coordenada. E isso tem um impacto imediato sobre a população que já tem as palavras de ordem da nove língua. Petralha, ladrão, nove dedos, por aí vai. Tudo isso que identifica as pessoas e quando você fala uma dessas expressões, você imediatamente é do grupo, você faz parte da pertença, você abandona o mal-estar, o isolamento, o tédio existencial para fazer parte de um grupo que tem um objetivo que é mais patriótico do que qualquer outro. Então, não estamos perante a fake news que possam ser desmentidas, nós estamos perante a todo um idioma do fascismo que está se implantando no país. A segunda coisa é a questão do golpe. Os colegas, e eu entendo perfeitamente, sempre que a gente fala em golpe, se remete a 1960, e os blindados rodando, eu me lembro muito bem, eu vendo, morava ali na ilha do Governador, os blindados ocupando a ponte, a gente não podendo passar, aquela coisa toda, minha lembrança é muito viva desses carros de combate na rua em 1964. Ora, o que nós vemos hoje não é uma ditadura nem uma ditadura militar. tecnicamente, nós falamos que os regimes não democráticos, os regimes de exceção, se classificam em três grupos. Ditadura, como Perón, Vargas, Aya de la Torre, ditadura militar, como foi no Brasil, na Argentina, no Chile, e fascismo, como foi o caso da Alemanha, da Itália, da Espanha, de Portugal, com Salazar, e outros nesse sentido. O passado do Brasil é a ditadura e a ditadura militar, Vargas e depois os militares. O que nós vemos agora é um novo tipo de ameaça, é o fascismo. O fascismo não dá golpes de tropas na rua. O modelo fascista é a insurreição popular que sufoca o governo democrático. O grande modelo de movimento fascista foi a marcha sobre Roma de Mussolini em 1922, que paralisa o governo e obriga o rei que, simpaticamente a Mussolini, o indica para primeiro-ministro, mesmo ele não tendo um partido forte no parlamento. Claro que ele vai fechar o parlamento. Quer dizer, essa insurreição é esse modelo fascista. Isso aconteceu de novo na Praça Maidã, em Kiev, quando os grupos neonazistas ucranianos, apoiados pelas embaixadas europeias e americanas, derrubaram o governo eleito. O governo era bom, era mau, mas era um governo democrático, eleito, e que foi derrubado e que deu nisso que a gente está vendo hoje. Isso se repetiu em La Paz, quando os bairros ricos de La Paz se sublevaram contra Evo e com apoio da polícia deram um golpe de Estado em 2019 em La Paz contra o Evo Morales. Isso se repetiu no Capitólio e isso se repetiu em Brasília no 8 de janeiro. O modelo agora não é tanques na rua para derrubar um governo, é a insurreição a partir dessa nova língua, desses factóides, dessa desmonte, essa criação de um mundo de mal-estar. A escola, que era a última barreira da razão, da clareza, do debate, ela está sob ataque hoje, ela está sendo atacada. se criou um pessimismo de não vai ter crescimento, a inflação está alta, os juros têm que dar alto, de dentro da própria República se desmonta a possibilidade de um projeto de crescimento, de geração de renda e de emprego para os brasileiros. E se está num mundo onde a soberania das nações, a capacidade do Brasil funcionar como uma nação soberana, é questionável. A gente vê a agressão contra o embaixador Celso Amorim, que nós temos um hábito de conversar, o embaixador é uma das pessoas mais educadas do mundo, uma das pessoas mais gentis que existe. A agressão de que ele foi vítima por um repórter na Globo News há esses dias agora, mostra como há uma fala, já toda organizadinha sobre a Ucrânia, sobre os juros, sobre a escola, a escola tem que ser cívico-militar, tem que ter policial dentro, quer dizer, há uma ameaça... Ou tem que ser homeschooling, né? É, ou isso. Há uma ameaça militar contra o Brasil, ou seja, a gente precisa da tutela militar. É esse tipo de golpe que está se desenvolvendo hoje no Brasil. Agora, voltando um pouquinho para a coisa mais específica do Gabinete de Segurança Institucional. Como é que você vê, Tico, o papel de um órgão dessa natureza e tão militarizado cuidando da segurança presidencial e da segurança, enfim, do próprio Poder Executivo de uma maneira um pouco mais ampla? Não daria para a gente imaginar que isso fosse incumbência, por exemplo, de civis, policiais federais, por exemplo, que têm também expertise na área de segurança e poderiam eventualmente atuar. e qual é o sentido, já que se trata de segurança interna, particularmente, de você militarizar essa área? Olha só, o Gabinete de Segurança Institucional, ele foi criado no primeiro governo Fernando Henrique Cardoso pelo general Alberto Cardoso. Eu estava lá, eu fiquei lá, os dois governos Fernando Henrique e os dois governos Lula, que mostra que não era partidário nesse sentido. A função do GSI, o GSI funcionava mais ou menos como se fosse uma pizza em fatias, cada fatia especializada no assunto. Então, a função do GSI era prever crises e briefar o presidente sobre essa possibilidade de crises. Por isso, a BIM estava lá. Estava lá. A BIM não, o GSI. A BIM não estava dentro do GSI para justamente produzir essa informação? dentro da Secretaria de Assuntos Estratégicos. Ah, perfeito. Estava tudo coberto pela Secretaria de Assuntos Estratégicos. Então, tinha, por exemplo, o Grupo de Segurança Hídrica, o Grupo de Segurança Climática, o Grupo de Segurança da Amazônia, o Grupo de Segurança de Crimes Transfronteiriços, o Grupo de Segurança de Pandemia, com um centro coordenador. cada fatia dessa era um grupo de estudo dedicado a um tipo específico de crise. Crises que tinham que ser previstas e o presidente briefado. O presidente era briefado todo dia, duas folhas, não mais, porque o presidente não tem tempo para ler mais do que duas folhas. Quando ele chega no gabinete, já tem que estar em cima da mesa dele. Então, tinha um grupo que tratava, por exemplo, de crise hídrica. outro tratava de crise climática, outro tratava de crise dos transportes, caminhões, abastecimento, essa coisa toda. Outro trabalhava com a Amazônia, crise na Amazônia. Outro crime transfronteiriço, pandemias. E aí eram os maiores especialistas do Brasil e do mundo que estavam ali trabalhando na previsão de crises. Eu dou exemplo, tinha limite de falar isso, mas já passaram cinco anos e eu acho que as pessoas não vão ficar chateadas porque é um elogio. Quer dizer, a minha querida professora Berta Becker, que faleceu há pouco tempo, infelizmente, era a maior especialista do mundo em cobertura vegetal da Amazônia. Quando eu falo do mundo, eu estou falando do mundo mesmo. Do mundo mesmo, né? Becker, dentro ali, aconselhando o governo como deter a destruição da Amazônia. Lia Maral, com professora de recursos hídricos, o professor Paulo Vizentini da URGS no Rio Grande do Sul sobre Europa e conflitos na Europa, o professor Domício Proença da COP, um especialista em conflitos regionais, em armas e defesa, um gênio, a cabeça dele é um furacão sempre pensando. Os maiores médicos da Fiogruz, pesquisadores da Fiogruz, do Butantan, estavam lá nesse sentido. Não tinha, de maneira alguma, foi criado, o ministro-presidente foi o general Alberto Cardoso, depois o ministro general Félix e depois entrou em crise. como que entra em crise? Entra em crise quando se descobre a espionagem feita pelos americanos sobre a Petrobras e sobre a presidenta Dilma. A NSA, né? É. A Dilma resolve, então, dissolver o GSI. O que não era, quer dizer, ela poderia ter tentado melhorar, mas o problema central não era o GSI, era a BIM. Quem tinha que controlar isso era a BIM. E era uma bagunça. eu fui conselheiro de segurança estratégica do Ministério da Defesa, quer dizer, eu, às vezes, chegava no Ministério da Defesa, tinha embaixadores de potências estrangeiras reunidos com militares chefes do departamento dentro do Ministério. Eu falei, quem autorizou? Ele deu autorização do ministro. Não, é normal, vamos fazer uma reunião. Não é, não. Agora, ninguém entra mais aqui. O próprio general Vilas Boas me chamou e falou, olha, teve concurso para a BIM, nós descobrimos quatro que fizeram concurso e passaram e eram pagos por uma potência estrangeira para fazer o concurso. Isso não foi dito pelo general Vilas Boas naquele momento. Quer dizer, havia uma peneira ali e essa peneira era a culpa da BIM. Mas, bom, enfim, se dissolveu o GSI e, na conspiração do Temer para o golpe de Estado, se recria o GSI e é nomeado ministro-chefe do GSI o general Sérgio Edgói e que o Edgói ele vira literalmente uma iminência do governo Temer. É ele que dá aquela sustentação e a possibilidade do governo Temer e ele já traz militares a mais ali. E quando chega o governo Bolsonaro vai o general Augusto Heleno aí ele destrói o GSI. O GSI em vez de se tornar uma instituição de previsão de crise a gente usa até uma palavra Cláudio muito especial preempsão a previsão ou a tentativa de ver a crise é mais longa a preempsão é quando a crise já está batendo na tua porta e você tem que produzir um resultado imediato para enfrentar preemptivamente essa crise. Ele destruiu tudo isso o general Augusto Heleno transformou o GSI num partido político bolsonarista a ponto dele chegar a subir em caminhão para fazer discurso pró-Bolsonaro quer dizer nenhum brasileiro conhece a face do general Alberto Cardoso ou conhece a face do general Félix e poucos conhecem do Etchgói agora o Augusto Heleno se tornou o popstar dos fascistas subia em caminhão fazia aquela coisa toda além de tudo começou um programa de espionagem massiva da cidadania brasileira pelo menos 100 perdão 11 mil brasileiros espionados por dentro pelo mecanismo do GSI então na verdade todo o país os Estados Unidos a França Espanha eles tem órgãos de assessoria estratégica imediata ao presidente da república agora esses órgãos não se transformam em partidos políticos para espionar a cidadania mas sim para ajudar o presidente a agir em momentos de urgência nacional eu acho que não é o caso de dissolver o GSI é o caso do GSI ser na verdade retornado às suas funções de assessoria estratégica ao presidente da república o erro que eu acho que foi cometido foi que todo mundo sabia pelo menos todo mundo que tivesse qualquer trânsito na área sabia que o GSI tinha virado um partido político com o Augusto Heleno no dia 1º já devia estar pronta a lista de demissões e nomeações para o GSI e o general Gonçalves Dias não fez isso na verdade o que ah mas é muito em cima só uma semana entre a posse e o golpe do dia 8 isso não é assim eu já trabalhei no estado longo tempo mistério essa coisa toda você se tranca um sábado ou um domingo você faz uma edição especial do diário oficial e ela sai avulsa como edição especial demitindo e nomeando e ele chegando sendo uma pessoa da área ele já deveria ter a equipe dele ele não teve ele não fez essa mudança e depois quando ele fez a mudança no dia 8 o que que ele fez ele aceitou uma pretensa tradição do exército indicar o secretário executivo do GSI quem era até ontem o secretário executivo do GSI o general Migre um oficial de gabinete do general Vilas Boas aí a coisa fica realmente muito complicada nesse sentido quer dizer é preciso transformar o GSI num órgão civil de especialistas de pessoas competentes que possam fazer por exemplo essa união entre a universidade os institutos de pesquisa as empresas e a presidência da república de forma rápida em linguagem simples para que o presidente possa agir agora não um partido político ou uma polícia secreta como foi feito pelo Augusto Heleno e essa presença dos militares você entende que mesmo vindo lá do Fernando Henrique sendo transformada durante o governo Temer até porque o governo Temer levou os militares de volta para o centro do Picadeiro inclusive no Ministério da Defesa que verdade seja dito o Fernando Henrique cria naquele momento justamente para desmilitarizar a defesa e o Temer devolve o comando da defesa a um militar e o Bolsonaro evidentemente aprofunda isso muito mais Ele fez mais uma coisa altamente prejudicial porque quando o Fernando Henrique propõe o Ministério da Defesa o que ele está fazendo é dizer assim o presidente não trata com comandante militar não adianta vir aqui cheio de medalha dizer que é o comandante do exército da aeronáutica da marinha etc porque eu não falo com vocês eu falo com o ministro da defesa e o ministro da defesa que fala com vocês e por isso ele tem que ser civil né ele passou por um segundo patamar inclusive eles perderam o título de ministro ministro do exército ministro isso foi fundamental o que o Temer fez assinou uma lei estabelecendo o despacho direto dos chefes militares com o presidente e a presença do ministro da defesa quer dizer voltou ao sistema anterior onde a pressão é muito maior quer dizer 2016 de 2016 até os nossos dias a gente está vendo um processo de subversão da república como ela nasceu como a república nova nasceu a nova república como a constituição de 1988 estabeleceu veja só Cláudio duas marcas fundamentais da constituição da nova república e que tinha o dedo de pessoas como Tancredo como Ulisses Guimarães como Maricovas como tinha o dedo daqueles que fizeram a resistência à ditadura primeiro a constituição fez uma mudança ela começa com uma declaração de direitos isso é fundamental é uma constituição liberal que estabelece a liberdade e a fonte de todo poder no povo em segundo lugar é uma constituição social ela faz vários ganhos a universalização do atendimento médico o caráter do salário mínimo a educação gratuita e laica para todos etc do governo temer para cá o que a gente viu reforma trabalhista reforma previdenciária mudança de todo o sistema de relacionamento com os militares e propostas arrasadoras contra a educação primeiro a escola sem partido que evolui para essa reforma do ensino médio é a mesma coisa a escola sem partido que iria mudar os currículos a reforma do ensino médio acaba com os currículos ela é uma radicalização da escola sem partido quer dizer se forma a garotada jovens eu tenho estado num vestibular popular aqui na periferia do Rio de Janeiro e vejo a ânsia de estudar de conhecer tive lá conversando com eles sobre o sistema eleitoral brasileiro e como ele funcionou etc ele está dizendo poxa professor eu não sabia disso nunca ninguém tinha me dito isso não sei o que quer dizer há uma fome imensa de saber é nesse momento em que se abola história sociologia e filosofia no ensino médio como formar uma cidadania nesse caso não há cidadania se você não sabe sua história então tudo caminha para o desmonte da constituição de 1988 e dentro desse contexto por que essa força toda dos militares no governo temer quer dizer a gente tem claro você falou do Vilas Boas há pouco aquele famoso tweet do general Vilas Boas mas isso é parte do processo e é mais para frente mas essa entrada com tanta força dos militares no governo temer por que eu entendo que é um governo de direita mas os militares são um ponto adicional em relação a isso o governo temer só existiu por uma conspiração feita em três frentes a frente política onde estava temer com o seu programa uma ponte para o futuro que ele construiu com a Fiesp e a Febraban e que reuniu ali o Jucá o Moreira Franco aqueles dois irmãos da Bahia da Mala de Dinheiro esqueci o nome era um conjunto de homens brancos velhos e conservadores que se articularam em torno desse programa uma ponte para o futuro que o Fernando Henrique sendo o Fernando Henrique não consegue deixar de ser ele próprio chamou de pinguela para o futuro nesse sentido uma frente empresarial organizada principalmente em torno da Febraban que vinha travando com a Dilma uma luta mortal pela questão dos juros inclusive de uma forma extremamente agressiva misógena contra a presidenta e uma frente militar organizada em torno do Sérgio Edgoy a gente tem que falar com cuidado do Sérgio Edgoy que já se cometeu muitos enganos mas o golpe ele surge da confluência dessas três frentes se tem a mania inclusive a esquerda inclusive a esquerda do PT tem mania de colocar o golpe nas costas da Dilma da incompetência da Dilma como já foi feito com João Goulart João Goulart durante um tempo enorme agora tem sido feita uma revisão e tem mostrado o caráter altamente estratégico e dicionário do governo Jango mas ele foi considerado um incompetente um playboy etc como Dilma foi considerada uma incompetente autoritária também nesse sentido mas foi a confluência da conspiração política empresarial e militar que leva a esse golpe e eles surgem fortemente como os garantes do golpe aqueles que iriam garantir o golpe aqueles que iriam segurar o golpe e impor a sua pauta revisionista de 1988 eles vão recriar todos esses mecanismos que a constituição não tinha e principalmente uma interpretação abusiva do artigo 142 da constituição o artigo da garantia da lei e da ordem que coloca claramente os militares como tutores da república eu gostaria de fazer uma observação quer dizer a reação do Lula ao 8 de janeiro claro assessorado pelo Flavio Dino pelo Mercadante pelo Adi Damus que foi muito importante nesse processo consultou algumas pessoas naquele momento meio difícil muito nervoso o Lula se deslocando de São Paulo ainda para a coisa e se decidiu não usar o artigo 142 usar o 136 que nomeia uma intervenção local de um civil Ricardo Capelli não é militar não é delegado de polícia civil não é promotor não é da polícia federal é um jornalista é um jornalista quer dizer a nomeação do Capelli antes e agora é um rompimento fundamental com a tradição brasileira de que em crises da república quem resolve são os militares na verdade o general Arruda já estava naquele momento com tudo estabelecido ele queria um AGLO ele queria estabelecer uma GLO que ia colocar Lula como prisioneiro dentro do Palácio do Planalto nem dentro do Palácio no hotel porque ele nem conseguia ir para o Alvorada nem para o Planalto quer dizer foi fundamental essa mudança de atitude como foi fundamental a decisão do Supremo de levar militares à justiça comum só que essa decisão a partir da proposição do Alejandro de Moraes foi dita que os militares receberam com tranquilidade não é verdade você vê que depois que 80 militares depõem três generais entre eles e que um coronel é indiciado surge esse ataque contra o governo do Lula tentando atingir alguém que é muito ligado ao Lula que é o Gonçalves Dias essas coisas tem que ser articuladas senão elas se tornam simplesmente chuva numa noite de verão elas fazem parte dessa operação em conjunto e qual é a sua expectativa depois desse episódio para o que pode acontecer do ponto de vista dessas relações civis-militares e dessa estrutura que permite uma presença tão forte dos militares na política e eu vou dizer especificamente também no governo brasileiro nos governos não nesse em particular mas na atividade governamental olha só até agora antes do caso CNN o governo tinha mudado todos os comandos militares do Brasil todas as regiões militares já tinham sido mudadas exceto o Rio de Janeiro o comando militar do leste que é Rio Espírito Santo Minas que forma isso não tinha sido esse foi o único que não foi mudado mudou-se a direção dos departamentos que também são generais então departamento de educação departamento pessoal departamento de operações mudou tudo isso e o Lula tirou do Alvorada e do Palácio do Planalto cerca de 200 militares que estavam lotados lá nas mais diversas funções agora o Tribunal de Contas da União nos diz que foram nomeados pelo Bolsonaro 6.758 quer dizer ainda falta muita gente para sair ainda tem muita presença nesse sentido acredito que a nomeação do Capelli que está sendo chamado carinhosamente de Bombril tem mil e uma utilidades ele vai a função dele é refazer o órgão e limpar esse meio de campo e mandar essas pessoas para a volta eu acho eu trabalhei no Ministério da Defesa trabalhei em OMS em organizações militares e tem uma coisa que a gente tem que dizer que às vezes não parece lógico mas que é importante o Brasil tem excelentes sargentos os sargentos brasileiros são maravilhosos são jovens são moças e rapazes você tem ambos os sexos aí são moças e rapazes que tem uma formação de ensino médio entraram para as forças armadas fizeram curso de aperfeiçoamento de cabos e sargentos com esse dinheiro que não é uma grande coisa não mas é um dinheirinho que uma classe média pobre jovem vê com muita satisfação eles conseguem ir fazer faculdade então esses sargentos se formam em direito em educação em nutrição em tudo a maioria depois que termina o curso universitário vai embora o que é um prejuízo para o exército para as forças armadas mas eles são muito bons eu tinha dois sargentos trabalhando comigo um aqui no Rio de Janeiro outro em São Paulo que falavam inglês que eram gênios eu falei assim olha a impressora não funciona no momento seguinte a impressora funcionava que eu falava tem que ligar para o ministério tal falar isso se eu colocasse um coronel não ia funcionar ele ia criar tanta sabe e cara eu vou te dizer até o meu cartão de crédito com senha eu disse olha estou sem dinheiro há dois dias eu não tenho tempo de ir lá você vai lá apanha dinheiro para mim o rapaz foi lá pôr dinheiro professor seu papelzinho está destruído o senhor quer fazer a mudança da sua senha agora eu já entro só senta aí e faz a não não precisa não uma confiança muito grande são pessoas muito importantes são pessoas fundamentais todos tem um leve toque neurótico ninguém pode ser sargento se não for levemente neurótico querer que tudo funcione bem tudo esteja bom mas isso faz parte da organização então é comum você chega num órgão você chamar militares porque tem muito militar tem muito militar com boa formação ele se transfere imediatamente para aquele cargo recebe um plus para ficar ali não tem concurso público não tem nada então você chega num órgão que é carente de funcionários você diz bom então eu vou chamar o que? vou chamar dois, três sargentos um tenente colocar aqui aí eu vou poder trabalhar de dirigir o cargo a trabalhar em informática ou te dar uma consulta em direito está ali dentro então houve esse vício dentro da burocracia brasileira porque a burocracia brasileira não se profissionalizou fizeram um pau para toda obra com flexibilidade de alocação então você começa sem concurso sem nada porque eles já estão ali a única coisa que você precisa ter é um DAI ou um DAS se você o DAS é para nível superior o DAI para nível técnico se você tiver o cargo criado você chama qualquer militar para ocupar isso é muito fácil só que tem consequências com a vista dessa militarização do governo você não funcionaliza o Estado e você coloca uma mentalidade de que eles de fato são os salvadores da pátria isso não tem sentido nenhum aí muito bem muito bom Chico que conversa interessante ainda que às vezes angustiante tendo em vista algumas das circunstâncias olha eu digo duas coisas em primeiro lugar eu não gosto nem um pouco de ter o papel de Cassandra de princesa troiana que todo dia dizia que as muralhas iam cair até um dia que cai eu estou preocupado com a situação mas acho que a crise também não vou falar essa coisa de MBA de alta ajuda de que toda crise é criação mas essa crise oportunidade e perigo né aquela história essa crise ensinou de que o trabalho não tinha sido feito e precisava ser feito né a outra coisa também inclusive da experiência de viver né um tempo na Europa etc é que a democracia não é um ponto de chegada a democracia é uma caminhada você vai estar sempre com percalços não tem democracia né fechada pronto agora chegamos a um estado democrático eu acho que havia essa ilusão no Brasil que o fim da democracia o fim da ditadura estabelecia a democracia e pronto eu vou lá votar e voto pra casa a sociedade civil brasileira ela está desmobilizada e me desculpem mas ela é responsável em larga escala por causa disso nós tivemos uma tentativa de golpe do estado no 8 de janeiro e não tivemos em seguida uma convocação sequer pra encher uma praça pra defender a democracia ficou todo mundo em casa quando houve o golpe falhado na Espanha do terreiro de Molina as pessoas foram pra rua ficaram na rua a noite inteira cercaram o parlamento com as tropas lá dentro o tempo todo as pessoas defenderam a democracia na rua se as pessoas acham que vão defender a democracia indo votar um dia há 4, 4 anos ou até não votando elas não sabem o que é democracia excelente sabe o que eu ia Chico fazer aquela fala agradecer a tua fala e devolver pra você fazer a amarração final e acrescentar algum ponto mas eu acho que você já fez a amarração final já fiz já fiz então tá bom Chico então muitíssimo obrigado pela conversa realmente foi tremendamente interessante esclarecedora acho que todo mundo que assistiu o episódio ou viu no podcast vai realmente aprender muita coisa com isso aqui bem eu me agradeço o convite obrigado bom fim de semana bom feriado opa pra todos nós mas enfim agora com essa fala do Chico a gente vai fechando por aqui e eu como sempre faço fecho além de agradecer a ele me despedir dele eu fecho também agradecendo a todos a todos e a todos que tem acompanhado aqui o canal ou podcast pode ser no youtube pode ser no podcast tem mais de 20 plataformas em que ele está acessível e agradecer também como tenho sempre feito e aproveito pra fazer o convite pra quem ainda não está envolvido nisso a todas e a todos que tem contribuído aqui com o projeto do canal pelos vários meios que estão disponíveis pra isso pode ser o mais simples aquele pra quem está no youtube aquele botãozinho ali do valeu demais que permite uma contribuição pontual ainda também no youtube por meio do clube dos canais se tornando membro do fora da política não há salvação pra quem por exemplo só ouve no podcast e quiser optar por isso no site do benfeitoria.com que é um site de financiamento coletivo tem lá benfeitoria.com barra apoio fora da política não há salvação é possível fazer uma assinatura simbólica do canal e também fazer uma contribuição periódica como no caso do clube dos canais ou ainda até pra quem preferir fazer ali uma pequena doação ou uma doação grande claro que se quiser fazer a grande eu não vou reclamar usando o pix do canal pix do canal é o e-mail de contato pra quem também quiser entrar em contato e mandar sugestões críticas considerações o que achar que é o caso que é contato arroba fora da política não há salvação ponto info só repetindo contato arroba fora da política não há salvação ponto info e-mail e chave pix do canal bem então de tudo isso eu termino por aqui reforço meu agradecimento ao chico e estou a despedida aí pra todo mundo até a próxima tchau tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Fora da Política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.